O Bárbaro está de volta contra Dean Ambrose A coisa vai aquecer, vai, vai Amigos, no último episódio o Silvio falhou na intro do Bárbaro A música não estava correta, ok? Não é para ficar daquela forma Hoje já vamos ter a intro direitinha Por isso peço desculpa a todos Não se esqueçam de deixar o likezão, apoiar Já sabem, 700 likes Para que o próximo vídeo seja amanhã ou meio-dia O Silvio vai sempre lançar Mas é sempre bom chegarmos aos 700 likes No último vídeo não chegámos nem perto, amigos Mas eu percebo, vocês se calharam alguns ficaram um pouco descontentes Com a forma com aquilo que ocorreu, amigos Mas eu expliquei um pouco, né? Há pessoas que vêm aos comentários e dizem Silvio, mas o Bárbaro está sempre a ganhar O Silvio diz, o Bárbaro é muito forte É normal que isso aconteça Por outro lado, quando o Silvio faz uma cena diferente Para virar para mal Perder um combate de propósito Usando um martelo Acho que foi isso que eu usei E depois ficam tristes Porque o Silvio perdeu o combate E não sei o que Tipo, não dá para agradar a todos, amigos Mas percebam que isto não pode ser sempre a mesma coisa Se eles têm que diversificar E tentar fazer com que esta série Seja mais divertida E diversificada Por isso vamos ter sempre essa vertente Não vai ser sempre assim Você vai sempre sentar a ser sempre o melhor E que as coisas sejam pelo direito Mas quando às vezes tem que variar um ou outro episódio Ok? Vamos lá embora então Mais um episódio épico Estamos aqui no décimo lugar Será este o primeiro combate, amigos? A solo com a nossa manager E contra o Dino Bros Amigos, temos o combate principal, amigos Já sabem que o último combate Normalmente é sempre o combate de topo Apesar de poder haver outros Também bacanas para trás Já estamos num ponto mesmo Top, amigos Porque estamos no combate da noite No main event Vamos embora O Bárbaro contra Dino Bros E a Bayley vai estar lá O Bárbaro contra Dino Bros E a Bayley vai estar lá O Bárbaro contra Dino Bros E a Bayley vai estar lá O Bárbaro contra Dino Bros O Bárbaro contra Dino Bros E a Bayley vai estar lá O Bárbaro contra Dino Bros E a Bayley vai estar lá O Bárbaro contra Dino Bros E o Bárbaro contra Dino Bros E a Bayley vai estar lá O Bárbaro contra Dino Bros 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 E a Bayley vai estar lá O Bárbaro contra Dino Bros E a Bayley vai estar lá O Bárbaro contra Dino Bros E a Bayley vai estar lá O Bárbaro contra Dino Bros E a Bayley vai estar lá O Bárbaro contra Dino Bros Bárbara a dominar completamente Dean Ambrose até a ver Bárbara está muito empolgado amigos hoje depois no combate de ontem ter perdido porque ele quis por desqualificação contra as da New Day Bárbara que já está farto dos chocapitos também nós amigos oh my god Jesus Christ drop kick in the back oh big boots ai se eu lhe acerto Bárbara 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 amigos oh my god será que vai ser o fim do Dean Ambrose oh my god Bárbara prepara já o finisher Spire que domínio total amigos o Ante Continental Champion oh my god e vai mesmo com uma signature e um finisher muito bem trabalhado pelo Bárbara a voltar as vitórias que vai ser o lençol do seu currículo apenas tem uma derrota contra Alberto Del Rio primeiro combate ainda quer vingar esse combate amigos a ver se apreendemos ainda o Alberto aqui claramente Bárbara mostrar o porquê não me interessa fazer break out estamos a falar do detentor do Intercontinental se ele está no ranking pelo United States então não faz sentido irmos lutar ou tentar uma rivalidade com o Dean Ambrose não nos interessa amigos oh yeah está feitinho amigos próxima semana mais uma Smackdown e mais um main event e vem outra vez os homens do Chocapitz amigos e vamos já fazer este combate combate curtinho contra o Dean Ambrose dá direito a mais um combate amigos Mark Henry Big Show Big Show exatamente Neville Dallas Neville Curtis Axel Alexander Kane Goldust Randy Orton Stardust Handicap sério Kane vais perder e ganhou o Kane what the hell Chamos Jack Swagger Distance AG Silsu Barber contra Kofi Kingston ah ok amigos isto é um combate um contra um o Barber contra Kofi Kingston e os Big E e a Daniel vão estar como manager de suporte diferente amigos né diferente daquilo que temos visto it's a new day yes it is and his opponent accompanied by Big E representing the new day from Ghana West Africa wing in at 212 pounds Kofi Kingston vamos lá amigos Kofi Kingston provavelmente será um dos também candidatos ao título do United States não sei amigos não sei se ele está no ranking mas vamos acreditar que sim eles que já tiveram uma rivalidade o Barber o levou a melhor nesse tempo até que Kofi desistiu mas parece que não desistiu de todo ele está de volta à carga não não por favor o Barber não te levantes ah deus shit oh oh sério Yadani antes das não deste em mim ai olha o Yadani não me ajuda aqui esse ainda isso bem-jogado bem-jogado bárbaro aqui a provocar botar real uou bem-jogado bárbaro bem-jogado bem-jogado miúdo grande combate mais um grande combate mais um oh oh bárbaro já tem signature oh my god mas Kofi aqui grande de movimento não tem mais safanços não tem mais safanços Oh, Barbarian Kick, amigos, isto pode, e muda completamente o rumo do jogo, meu Deus, Barbarian Kick, eles ficam completamente afetados, amigos, eu acho, eu acho que, a grande, a grande vantagem deste Barbar é, de facto, na sua signatura, nas suas duas signaturas, aqueles dois pontapés que ele tem, e depois o Spear para completar, eu queria fazer agora, o Spear e não consegui, E aqui, Coffee Kingston, muito bem, Coffee Kingston vai fazer sim, tudo, Bull Drop, ah, damn shit, ah, come on, parece a cena para safar, o Barbaro está bastante mal, atenção, Coffee vai tentar, o Finisher, Oh, o Barbaro safa-se, ah, damn shit, se eu lhe desse, sou outro, oh, ai, que chapadão, zé, que é isto, oh, o Speed Barbarian, amigos, não está a dar, amigos, não está a dar, para virar para Coffee Kingston, Ele está a provocar o Big E, acho eu, acho que o Big E está a me provocar, Claro, o Marambo é da tempo, meus, mas não estava a dar, amigos, o Barbaro estava só a virar para o Big E, ele devia estar a chamar, ou qualquer cena, What the hell, what the hell, Oh, my God, nem cheira este Coffee Kingston, amigos, O Barbaro brinca, brinca com a situation, Spear, e agora é o fim do combate, é o fim do combate, Barbaro, one, two, oh, my God, O Big E intermedeu-se ali à primeira, mas à segunda o Barbaro não perdoa, Foi muito importante o Barbaro ter safo deste finisher do Coffee, a coisa podia ficar negra, Pois este Spear a acabar com a situation, Big E já o sabia, one, two, three, easy peasy, O Barbaro mantém a sua série, não vou fazer breakout, já era tempo destes chocapitos desistirem, amigos, não? Acho que sim, o Barbaro e a Danieta já provaram que esta tag team não é opositora para eles, Ah, foi, tinha, amigos, mais um episódio épico, voltamos às vitórias e de que maneira, Cesaro e Demise apostam, Cesaro, olha, Demise a ganhar, Demise tem estado muito bem, Your rank is increased, subimos já uma posição, amigos, estamos em nono, yeah, yeah, Está é o Big E, amigos, o Big E é que está no ranking do United States, Passámos o 5 cara, estamos atrás do Bray Wyatt, ok, o Dean Ambrose também ganhámos, Ele está aí no número 2, foi muito importante aquela vitória, certamente deu-nos pontinhos que nós precisámos, The tag team, continuamos New Day com o number 1 contender, depois, Vamos ver aqui outras duplas, mas ainda não se revelaram, amigos, no próximo episódio vamos ter o main event, E vamos ter combate contra os Doodly, não, não, combate Sixth Man Normal Tech, E Brock Lesnar vai jogar pelos Doodly, boys, what the hell, quem é aquele olhote que vai lutar com a gente, Amigos, tudo maluco, só pode, só pode estar tudo maluco, amigos, o episódio da manhã promete haver surpresas, Brock Lesnar será que vai fazer a diferença, vamos ver, amigos, não se esqueçam de apoiar likezão, Partirem com os vossos amigos, já sabem que isso é, vocês não têm graça nenhuma, Até a próxima, oi, haha Peruca na casa para fazer barulho, quero a minha velha com orgulho no filho, quero a minha filha do hoje do entorno, Estudo no estúdio, é estúpida e única, deixa-me louco, de forma tão múdica, anda pouco e pouco, Mas sabe-me a pouco, deixa-me louco, chama-se música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho